Está quase tudo voltado. Agora, há 10 anos, 20 anos, nós estamos passando por um processo de conscientização muito grande. E eu acho que nós estamos começando a acordar, inclusive, para isso. Nós somos as responsáveis hoje pelo consumo da maioria dos produtos domésticos. E realmente, toda a imprensa, todos os meios de comunicação, estão, em sua maioria, voltados para produzir na gente a vontade de consumir mais. Mais e de acordo com os produtos ditados por aquela, por quem está podendo pagar mais os anúncios e tudo isso. Eu acho que nós, quando começamos, inclusive, a fazer uma imprensa nova, quando nós começamos a discutir os nossos problemas, a ver qual é o nosso papel na sociedade, a gente começa a questionar isso e acho que a gente já tem questionado um pouco. Eu estou vendo que muita gente está deixando de consumir leite contaminado, ultimamente. Está havendo um certo movimento de donas de casa no sentido de boicotar o leite contaminado. Outra coisa, uma pesquisa recente mostrou que, nesses tempos de crise econômica, a mulher está alterando muito seus hábitos de consumo. Nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos saindo de casa para trabalhar e tendo que dedicar bastante tempo a esse trabalho fora do lar, por incrível que pareça, é nesse período em que aumentou o tempo em que a gente gasta com as tarefas domésticas. Na maioria das vezes, esse tempo é gasto nas compras. Em vez de a gente comprar num supermercado só, a gente compra, a gente vai, escolhe o preço, faz uma boa pesquisa antes e vai onde o preço está melhor. Isso é uma pesquisa feita por uma agência de publicidade recentemente em São Paulo, que mostrou que os hábitos de consumo estão mudando. E essa mudança vem muito por causa da nossa conscientização, de a gente começar a discutir mais os problemas do mundo, não só os problemas da nossa casa, e também pela crise que está aí, que está obrigando a gente a fazer uma ginástica incrível, senão nem dá para viver. E por falar em dinheiro curto, a estudante... A maioria desses suplementos estão dentro daquilo que eu falei, vem a mulher apenas como dona de casa, e não considera todas as dúvidas, as incertezas que nós temos. Por exemplo, a maioria desses suplementos, quando falam da relação mãe-filho, falam só das necessidades do filho. O filho deve ter tal atenção, deve ser seguido, inclusive criando uma expectativa, muitas vezes exagerada, de cuidados excessivos que causam na gente, que causaram em mim, mãe, pela primeira vez, uma ansiedade muito grande, mas eu não estou tendo tal cuidado que se exige, etc, etc. E muito poucas vezes eu vi esses suplementos falarem sobre a relação mãe-filho, do ponto de vista da mãe, das dúvidas que a gente tem, o que a gente pensa, das vezes em que a gente fica muito dividida de estar com essa criança, de estar... os problemas que a gente tem quando essa criança adoece, tudo isso. Agora, eu acho que tem algumas evoluções. No geral, eu acho que as coisas estão caminhando um pouco melhor nos últimos anos. Pouco a pouco, esses suplementos, e aí eu poderia até me estender e falar um pouco das revistas femininas também, eles começam a ter uma ou outra mudança que eu consideraria importante. Nas revistas femininas, por exemplo, começar a se falar sobre a relação da mulher no trabalho, porque todas essas publicações dirigidas à mulher, em geral, circunscrevem o nosso interesse, é o interesse de qual é a melhor receita, como é que se deve arrumar melhor a casa, o que fazer com a criança, etc, etc. E poucos falam sobre o resto da nossa vida, sobre a nossa relação no trabalho, as discriminações que a gente sofre no trabalho, qual é a legislação que está regendo a nossa vida, no casamento, em todas as esferas. Eu sinto que, pouco a pouco, há mudanças, mudanças importantes, embora a situação ainda esteja bem dentro daquilo que nós falamos de estereótipo. No caso dos suplementos femininos, tratando a mulher apenas como dona de casa. Eu não acho que essas informações são desnecessárias. Eu quero saber como cozinhar, como se há um jeito melhor de tirar uma mancha. Mas minha vida não se resume a isso. Minha vida tem interesses muito mais amplos. E eu acho que a nossa batalha, atualmente, é fazer com que esses suplementos também se abram para essa riqueza que a vida da mulher comporta.